Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos no primeiro vídeo meu de notícia, na camazetinha Fuck The Banks, como sempre. Se você quiser saber para comprar, no meu grupo Free tem informações, ok? Ou então deixa seu e-mail aí, depois eu peço para o Adolfo mandar uma mensagem. Bom, então é isso. Bom, então, Bitcoin 2019, meu primeiro vídeo de 2019, né? Como está o mercado, ontem eu mostrei na Bitcoin Trade, já tinham me perguntado isso, né? Como transforma de Bitcoins para reais e de reais, né? Para sua conta corrente. Então foi bem simples e fácil, tá? Eu fiz um passo a passo que estava no vídeo passado. Mas vamos lá, hoje vamos ver quais são os cenários para o Bitcoin 2019. A BAC, 700 milhões, tá? Pro Fast Case, o que é isso? 10 anos do primeiro bloco e eu vou fazer também mais uma comprinha de Bitcoin, né? Que ele deu uma caída. Vamos dar uma olhada por um pouquinho no mercado? Bom, então 2.082 moedas. O ritmo está crescendo menos, né? Mais devagar, mais lentamente aqui. Porque senão a gente já passaria 2.200 moedas. Lembrando que tem mais de 5.000 moedas, tá? Essas aqui são só as listadas no CoinMarketCap. Tem 30 bilhões, tá? De market cap. E o volume nas 24 horas, 15 bilhões. A dominância é 51% do Bitcoin. Leve queda hoje, tá? Porque teve uma alta ontem. Bitcoin 3.800. Ethereum 148. Deu uma recuperada boa até o Ethereum, né? Estava perto de menos de 100 dólares. A Ripple. Bitcoin Cash também cresceu. A EOS. Cresceu o que eu estou falando, né? Da queda, né? Quando estava lá embaixo aqui que ele subiu. Cadê? Aqui. Mas o mercado todo, né? Embaixa nesse dia 3 de janeiro. Deixa eu voltar aqui pra mim e falar minhas impressões agora no começo do ano. Bom, todo mundo está com a expectativa, né? Pra BAC, pras ETFs. E tem outra coisa também. Começo do ano. Comecinho do ano. Tirando no ano passado. Nunca teve um começo de ano constante, né? Constante de alta. Sempre a galera está preocupada, né? O pessoal fala também que é a data que o pessoal lá dos Estados Unidos tira o dinheiro pra pagar impostos. Agora já pode até pagar imposto lá com o Bitcoin. Olha que legal. O governo sempre faz dessas, né? No preço do Bitcoin, o que eu posso falar? R$3.800, tá? Em reais eu mostrei, não cheguei a mostrar, mas está com R$14.400. Está um preço excelente. Acho que o mínimo que chegou aqui foi R$12.000 e pouco. Vou aproveitar essa baixa e vou comprar. Lembrando que, como eu mostrei no vídeo de ontem, eu comprei no valor de R$13.000 e pouco, vendi nos R$15.000 e pouco, agora eu vou recomprar nos R$14.000 e pouco. Então, não tem muito segredo, tá? Eu não costumo vender, né? Eu falo, estou só acumulando pra quando vier a próxima grande alta. Esse mês aqui, ainda estamos esperando a BAC, que eu já vou falar na sequência. 2019, eu já expliquei, já falei, né? Vai ser um ano, eu acho que vai ser importante o divisor de águas pro Bitcoin e pras criptomoedas. Por quê? Porque agora a gente passou daquela fase de euforia, né? Querer ficar milionário da noite pro dia. E passamos pra uma fase de entendimento, de explorar o mercado, de saber quais são as novidades, de entender melhor. Então, essa parte aí tá muito interessante. Esse vai ser um ano de grandes coisas, né? Vai ter um evento da Smart Cash, eu vou deixar aqui, vai ser em fevereiro, tá? Com o Marketplace, aquele evento que eu pedi pra vocês votarem, né? Foi aprovado. Vai ter um Marketplace lá. Eu vou sortear os ingressos aqui também. Vão distribuir o Smart Cash lá pra você utilizar no Marketplace. Então, vai ser um dia de usabilidade da Smart Cash. Isso aí tá acontecendo direto. A Dash já faz isso na Venezuela. A Nano tá entrando também em alguns países com vários meios de pagamento. Vai ser um ano bom pro Bitcoin, pro próprio Bitcoin e pro mercado de criptomoedas que amadureceram, né? A gente já sofreu com as ICOs, com as baixas, com essa explosão de tokens do Ethereum. Inclusive, vai ter o Ethereum Constantinople. Eu vou falar num outro vídeo, tá? Um fork dele pra mudar de Proof of Work pra Proof of Stake. Tá? Mas isso aí vai ser um tema de outro vídeo. 2019 vai ser um ano cheio de novidades boas pra gente. Ó, vamos lá. Qual que é o próximo tema que eu ia falar? Já passei de 5 minutos. A BAC 700 milhões. O que acontece? A BAC confirmou o investimento, tá? De 700 milhões, que pode 700 milhões de reais, impulsionar o Bitcoin. A BAC, a exchange de criptomoedas da ICE, maior controladora da Bolsa de Nova York, né? Levantou 182 milhões de dólares de um grupo de investidores. Na véspera do Ano Novo, um monte de empresa, né? Tipo, Postal Consult, CM Digital, Eagle Server. Ou seja, tem um monte aqui investindo na empresa. Compartilhando a visão, né? De promover o acesso institucional a ativos digitais e fornecer suporte aos traders. Só esse valor é irrisório, né? Porque nós estamos na casa dos bilhões. 700 bilhões de dólares. 700 milhões não é. Mas já é um começo, né? O que o CEO disse? Ele disse, ó. Nosso trabalho é centrado na geração do acesso institucional para ativos digitais. Juntamente com os usos de comerciantes e consumidores. Já que estamos expandindo a nossa visão. Colaborando com grandes empresas como a Starbucks nesses esforços. Então, a Starbucks e a Microsoft. Vou entrar de peso nisso. Ia ser lançado, parece que se não me engano, no próximo dia 24. Mas devido a algumas regulações que eles estão terminando. Parece que vai ser no final do mês, tá? Que vai ter. Provavelmente eles estão falando uma data de 30 de janeiro, né? O que acontece? A BAC, ela quer que você, se você quiser, ter acesso sobre de comer você tenha. E para ter uma regulação, a CFTC lá dos Estados Unidos, fundos dos clientes, o que eles exigem? Exige que os fundos dos clientes sejam mantidos no banco, né? Uma empresa fiduciária ou comerciante, né? De futuros. Então, ele exige que os fundos fiquem custodiados, só que a BAC, né? Está tentando conceder essa isenção para os detentores, né? Quem quiser investir e retirar o Bitcoin da BAC vai poder. Então, isso eu achei muito interessante, tá? Muito legal. E eles estão tentando essa permissão. Provavelmente vai ser aceito e provavelmente vai ser lançado até o fim do mês. Vamos esperar para ver o que acontece. Só que isso já é uma notícia muito boa, né? Proof of case. Bom, o que é proof of case? Hoje, dia 3 de janeiro, eu esqueci de falar no vídeo anterior. Que é a celebração da prova de Chaves. Um grupo lá nos Estados Unidos, eles fizeram tipo... Não é uma associação, mas... Eles se reúnem para falar nessa data, né? Criação do bloco Gênesis, o primeiro bloco do Bitcoin. Para celebrar isso, eles tiram o dinheiro das exchanges. Todos os Bitcoins. Para ver se as exchanges têm mesmo, né? Esses Bitcoins custodiados, se eles não fazem reserva fracionária. Então, é um conjunto de pessoas, tá? Que fazem isso. E como eu já falo, o pessoal perguntou se eu ia participar disso, né? Eu vou deixar até a reportagem em inglês para vocês na descrição do vídeo. Perguntaram se eu não vou participar disso. Porém, né? Exchange na carteira, eu não deixo na exchange. Eu só deixo o que eu estou fazendo o trade. Então, eu só deixo o mínimo necessário. O pessoal perguntou também para mim se isso, por causa disso, né? O preço podia cair. Caiu um pouquinho hoje, mas eu acho que não é por causa disso. Porque isso aí força o hold, né? Na verdade, está estimulando mais o hold. Porque você retira da exchange, né? Para ver se a exchange tem mesmo, né? Ou os Bitcoins, ou se ela não faz reserva fracionária. Esse aí, aqui no Brasil, eu não ouvi falar muita coisa. Vou ser sincero para vocês. Só fiquei sabendo em cima da hora, né? O raciocínio através disso aí é uma forma das pessoas provarem, né? Que eles têm a criptomoeda na blockchain. Porque, teoricamente, ela está custodiada com a exchange. Se você tirar de lá, você tem a posse. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, né? Que o André Antopoulos, né? Disse, if not your keys, not your Bitcoins. Você não tem a sua chave, né? Você não tem seu Bitcoin. Por isso que eu falo que a exchange não é carteira. Então, tem que manter com você. Tá? Mas eu vou deixar na descrição, o que quiser aprofundar, tá? Como eu falei, eu não deixo na exchange. Na exchange não é carteira. Vamos lá. 10 anos do primeiro bloco do Bitcoin. O bloco Genesis. Tá? O que acontece? Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Há 10 anos atrás, dia 3 de janeiro, né? De 2009. O primeiro bloco do Bitcoin foi minerado pelo Satoshi Nakamoto. Ele deixou uma frase, tá? No primeiro bloco. Deixa eu ver se eu acho o primeiro bloco aqui para mostrar para vocês. Calma aí. Chanceler era a beira, tá? Do segundo resgate aos bancos. Então, ele escreveu. Esse aqui é o primeiro bloco, tá? Bloco zero. Então, esse aqui é o bloco Genesis, tá? 50 Bitcoins. Primeiro bloco minerado. Não teve nenhuma transação, tá? Se eu clicar aqui, 191 mil dólares valem hoje, tá? E se eu clicar no Taxis Day aqui, tem a mensagem que o Satoshi colocou. Olha lá, ó. 3 de janeiro de 2009. O jornal The Times, né? O chanceler, né? A beira do segundo resgate aos bancos. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim e explicar essa parte. Então, ele colocou essa frase no primeiro bloco do Bitcoin. E por causa disso que o Bitcoin foi criado, o chanceler estava preparando o segundo resgate aos bancos, né? Ou seja, ia imprimir dinheiro, ia tirar dinheiro da sua mão porque quando você imprime dinheiro, né? Seu dinheiro começa a valer menos, passa a correr os bancos. Olha que louco. Ou seja, além de tudo, além dos bancos ter lucro estratosférico, se ele fale, o governo ainda vai ajudar com o seu dinheiro. Então, para isso, o Bitcoin foi criado para você transacionar, para você ter essa liberdade. Então, 10 anos do primeiro bloco, hoje. Muito obrigado, Satoshi. E vamos lá para mais 10 anos. Ele deixou a mensagem na Coinbase, tá? No primeiro bloco. Eu vou deixar até na descrição, quem quiser conferir o que eu mostrei para vocês. Agora eu vou fazer uma outra compra, tá? E agora eu vou esconder todos os dados também, mas vamos, né? O Bitcoin está R$14.600. Olha, subiu um pouquinho. Eu vou comprar mercado, tá? Vou usar o saldo porque eu quero mostrar. Já comprando agora aqui, lembrando que eu comprei todos os valores praticamente. Pronto. Já comprei. Agora eu vou sacar, tá? Transferência de moedas, porque a change não é carteira. Vamos lá, vamos transferir moedas, tá? Bitcoin, o endereço está aqui, tá? A taxa vai ser lenta, não precisa ser rápido. Vou usar o saldo. Continuar. Vai pedir meu authenticator. E vou mandar para a minha carteira. Simples e fácil, porque a change não é carteira. Vamos lá. Pronto. Já, já está na minha carteira. Eu, como sempre, vou acumulando um pouquinho, acumulando um pouquinho, né? A change não é carteira. E vamos lá. Voltar o vídeo aqui para mim. Então é isso, tá? Primeiro vídeo, tecnicamente, né? De 2019. Porque o outro já tinha gravado, né? Anteriormente, mas, agora sim, né? Começamos o ano, né? Começamos comprando Bitcoin, acumulando. Então, desejo para vocês aí um ótimo, uma ótima semana. Beleza, my friends? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto de coisa atrás e fui!